E aí meu povo, obrigado pelo carinho de todos vocês, casal notícia no ar Aproveitando aqui, pedi para vocês também que conheçam o trabalho do canal Nordeste da Vida Onde faz trabalho social, é isso mesmo meu povo, também aqui não deixar de parabenizar O Chico Museu TV Cultural e o Chaguinha por essa bela obra, uma bela obra do senhor E aí vamos falar de quem gente, vamos falar aí do seu Patônio Isso mesmo, o seu Patônio, de fato gente, não sai do vídeo, vídeo especial, incrível O vovôzinho aí, tido como o vovôzinho mais querido de todo o planeta Terra Onde o primeiro vídeo já bateu aí a casa dos 6 milhões de viu, gente, é muita coisa aí Então, eu vovôzinho, o seu Patônio se torna aí o vovôzinho mais querido de todo o planeta Terra Onde o Chico conhece, põe a história dele aí no ar, né? E como ouveu aí, gente, milhões, não vou falar nem muita gente, milhões de pessoas pelo mundo afora E desta feita aí, vamos falar um pouquinho aí, né? Da energia O que trará de benefícios ao seu Patônio a energia, né? Quando será colocada a energia Não é isso mesmo, meu povo Gente, fica aí o vídeo Esse vídeo é espetacular Seu Patônio, ele, vamos dizer que ele vivia aí como um homem das cavernas, gente Há mais de 40 anos aí, né? O homem das cavernas Não que ele é o homem das cavernas, mas ele vivia como um homem das cavernas, né, gente? Né? É, isolado aí do mundo, né? E o Chico Museu aí apresenta o Patônio E o seu Patônio vira aí o vovozinho, referência do mundo inteiro, né? E aí, é, já ganhou casa, já ganhou casa imobiliada Já ganhou, é, amigos, muitos amigos, muitas, muitas pessoas indo visitar Gente, seu Patônio hoje está mudado, está mais gordo Chaguinha cuidando dele Banho todos os dias, gente, banho todos os dias, né? E desta feita aí, gente, em breve Em breve aí, a gente É, vê o Chico Museu aí no empenho tremendo, né? Pra resolucionar a vida de seu Patônio E desta feita, a gente vai aqui, gente, falar da energia Porque, provavelmente, a energia está muito próxima de ser colocada aí na casa de seu Patônio É, eu não vou lembrar qual vídeo, gente, mas eu, é, foi num vídeo onde o Chico Museu Tava, é, deu a enchente, né? E ele ia comprar o poste, né? Ele ia comprar o poste pra colocar ali Pra puxar energia pra casa de seu Patônio Com certeza, gente, o Chico Museu já está tomando conta disso aí Por esse, por esse, por esses momentos aí, gente Então, com certeza aí, em breve A casa de seu Patônio vai ter energia E vai ser muito importante pra ele Porque o seu Patônio cita em vídeo, gente Que gosta muito de refrigérios gelados, né? Eu acho que um dos pontos é esse aí, né? Os refrigérios gelados Também vai se acostumar com rádio, televisão E entre outras coisas, gente Que o seu Patônio, o rovôzinho mais querido de todo o planeta Terra Merece, né? Ser aí, ter a dignidade de qualquer ser humano Né? Aí na atualidade Né? Eu quero agradecer aí Pelo carinho de todos vocês O Casal Notícia Estourado aí na plataforma Sempre com comentários incisivos em cima do assunto Muito obrigado e tchau!